Hoje é o seu aniversário, que esta data se renove muitos anos E sempre esteja com muita alegria, é o que a você nós desejamos Parabéns, parabéns a você, com muito carinho e amor Que seus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor Você hoje colheu mais uma flor No jardim florido desta vida Que Cristo seja sempre o seu amigo Nas horas de tristeza e alegria Parabéns, parabéns a você Com muito carinho e amor Que seus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor Parabéns, parabéns a você Parabéns, parabéns a você Com muito carinho e amor Que seus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor Minha filha querida Minha filha querida, Kézia Nesse momento eu quero dizer pra você que eu te amo muito, muito Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Desde quando você estava dentro da minha barriguinha Dentro do meu vento Eu já te amava Eu não sabia como você ia ser Mas eu já te amava profundamente Cuidei desse enxovalzinho A coisa mais linda da mamãe Procurei fazer o melhor Comprei as fraldas Que naquela época minha filha Só ricos podia comprar aquelas fraldas Creme, creme das bonequinhas Pois a mamãe trabalhou e comprou as fraldinhas 20 fraldinhas Creme de bonequinhas Cor de rosa 10 cor de rosas E 10 verdes Eram muito lindas Tem uma foto sua que você está com uma dessas fraldas Então minha filha Você é a minha princesa linda É a maior riqueza que a mamãe tem na vida E eu quero te dizer que eu te amo Que eu não faço mais por você Porque eu não posso fazer além daquilo que a sua mãe pode fazer Quero te desejar minha filha Nesse dia de hoje Muita paz interior Harmonia na sua mente No seu coração No seu espírito E na sua alma Que Jesus Cristo Divino e amado Mestre Possa te conduzir Nessa caminhada Nessa jornada Nessa missão que você escolheu Você escolheu ser filha da mamãe E a mamãe Escolheu ser sua mãe E eu te amo De todo meu coração De todas as vidas Passadas Que eu não tenho conhecimento Mas Jesus Cristo tem Tem E por todos os mundos vindouros de Deus Que virão aí pela frente Tchau 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 Tchau